E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a como você formatar o Lenovo Vibe K5. Esse procedimento, ele serve também para outros modelos que sejam semelhantes a esse. Então segue aí o procedimento. Bom pessoal, aqui eu não tenho acesso ao dispositivo, ele está bloqueado com a senha. E vamos aí formatar o aparelho. A primeira coisa a se fazer é você desligar o dispositivo. Você desliga ele e agora com ele desligado você vem e segura o botão volume mais. Você segura o volume mais e vai ligar o dispositivo. Quando ele ligar você solta o botão desligar e desligar e fica segurando o botão volume mais. Aguarda um pouco que vai aparecer essa tela com várias opções. Talvez aqui no vídeo não dê para vocês conseguirem aqui enxergar. Mas você vem e vai clicar nessa opção aqui, Recover. Aqui tem uma opção chamada Recover, ok? Aí você vem e clica nela, em Recover. Aí o smartphone vai entrar aqui em modo Recover, beleza? Aí você aguarda um pouquinho. E logo mais ele cai nessa tela. Aí você vem nessa opção aqui, Wip Dart Format Reset. No volume menos você desce até essa opção. O menos desce, o mais sobe e o de ligar e desligar confirma a opção desejada. Aí você desce no menos. Até aqui, Wip Dart Format Reset. Aí você confirma no de ligar e desligar. Agora vem até essa opção aqui, Yes, Delete, Use Data. Você desce no menos. Chegando aqui você confirma no de ligar e desligar. Ele vai formatar o smartphone aqui embaixo. E volta para essa tela. Aí agora você desce até essa opção aqui, Wip Caché Partition. Você desce no menos. Aí você confirma aqui, onde ligar e desligar. E ele dá um formato aqui no cachê. E volta para essa tela com a opção lá em cima, Reboot System Now já selecionada. Aí você clica em confirmar. Que essa opção é para reiniciar o seu dispositivo. Pronto, pessoal. Agora basta você aguardar até que o seu aparelho seja iniciado. Vou deixar aqui e eu já volto com vocês quando ele iniciar. Pronto, pessoal. Ele já iniciou aqui. Agora basta você escolher aqui a linguagem. Clicar aqui. Aqui você coloca aqui a cena Wi-Fi. E já era, pessoal. Agora aqui basta você ir prosseguindo, prosseguindo. Até finalizar aqui as configurações iniciais. Igual você fez quando comprou o dispositivo. Aqui para algumas pessoas vai pedir a conta do Google. E caso você não lembre, você vai ter que fazer o desbloqueio da conta aqui do seu smartphone. Aí eu vou deixar aqui embaixo um link na descrição ensinando como fazer esse procedimento. Ok? E é o seguinte, pessoal. Para quem já sabe, basta colocar sua conta e prosseguir normalmente. Beleza? E é isso. Procedimento bem simples para você fazer aqui no seu smartphone. E conseguir formatar o seu aparelho de boa. Tá aqui, ó. E já está finalizando. E já era. Até o próximo vídeo. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu gostei aqui embaixo. Se você é novo aqui no canal, clica aí no botão inscreva-se. E ativa o sininho para receber as próximas novidades. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.